Olá, pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo passado eu mostrei como fazer esse barradinho aqui de pérolas em formato de flor. Olha que gracinha, gente, que ficou. E eu terminei de desmanchar o nome que tinha aqui, e aí a gente vai fazer hoje um trançado de fita aqui nessa parte. O material que a gente vai estar usando é duas cores de fita, essa é a número 1, aí eu vou estar usando a rosa bebê e a rosa pink, número 1. E eu vou estar usando uma agulha de... Minha agulha tá um pouco enferrujada aqui, mas não tem problema. É da bundinha bem larga que dê pra passar a fita, né? E vou estar usando essa mais fina pra gente poder desfiar. Então, o primeiro passo eu vou ensinar vocês a desfiar. Se eu ver que o vídeo fica muito longo, aí a gente divide em duas partes o vídeo, tá bom? Então, o primeiro passo é desfiar. Vocês podem ver que aqui, ó, o etamine, ele é formado de quadradinhos, né? Então, a gente vai desfiar mais ou menos aqui, ó. Eu vou deixar uma distância aqui pra que depois vocês vão entender por quê. Eu vou pular uma... Vou pular duas... Ó, vou pular duas... Duas fileirinhas de linha, tá vendo? Aqui, ó. É... Deixa eu ver aqui. É, tem uma bem rente aqui, uma bem rente, aí eu pulei uma, duas. Tá vendo? Ó, eu peguei três. Peguei três fileiras de linha, tá vendo? Três fileirinhas indo pra cá, ó. Três fileiras. Você marca bem pra não... Você marca bem pra não cortar errado, porque se cortar errado, depois... Deixa eu ver. Pronto. Cortei, ó. Cortei as três. E aí, você vai cortar aqui do mesmo jeito. Então, aqui, ó, você vai deixar um espaço. Aí, eu pulei uma que tá bem rente. Pronto. Opa, tá caindo aqui o... Prontinho, olha, cortei. Muito cuidado na hora de cortar, pra não cortar errado. E agora, a gente vai desfiar. Aí, agora a gente vai desfiar, ó. Aí, pessoal, ó, desfiei aqui esse pedacinho. Você vai pegar a agulha grossa, você vai colocar aqui, ó, pra sair aqui, tá vendo, ó? E aí, você vai pegar... Vai dividir em... As linhas aqui, ó. Vai passar aqui dentro da agulha... Deixa eu ver se eu... Aqui, ó. Coloquei dentro da agulha. E aí, você vai puxar pra cá, ó. Tá vendo, ó? Vai puxar pra cá. Tem... Antes, eu fazia assim. Eu desmanchava aqui a bainha... E colocava todas as linhas e a fita dentro da bainha... E depois, eu costurava. Mas agora, eu acho melhor fazer assim. Aí, você coloca de novo a agulha aqui, ó. Coloca... Passa as linhas aqui. E aí, depois, é só você passar a costura aqui... Que aí, dá certo. Olha, já passei toda a linha aqui, ó. Aqui do ladinho aqui da bainha, ó. E agora, eu vou desmanchar aqui desse lado. Do mesmo jeito que eu fiz aqui... Eu vou fazer aqui... Desse lado onde eu cortei aqui, ó. Aí, eu vou desfiar e já volto. Já desmanchei desse lado também, ó. Passei as linhas. Agora, a gente vai desmanchar... Desmanchar... Essas três, pra ficar... Pra ficar o desmanchado aqui inteiriço, né? Aí, você desmancha um pouquinho... E depois, você vai puxando fio por fio, que aí sai... Sai bem facinho. Você pega assim, ó. E vem puxando. Olha. Aí, tira o fio. É bem facinho de desmanchar, de desfiar. Aí, eu vou puxar todos os fios aqui e já volto. Prontinho, ó. Ficou todinho desfiado. Agora, do mesmo jeito que a gente fez aqui... A gente vai fazer aqui em cima. Então, nós vamos separar aqui três carreirinhas de fio... E vamos cortar e vamos desfiar da mesma forma que a gente fez aqui. Então, ó, o nosso desfiado ficou assim, ó. Ficou assim. E agora, a gente vai começar a fazer o trançado. Eu peguei... Eu medi, gente... Eu medi sete vezes o tamanho da toalha. Assim, ó. Medi sete vezes o tamanho da toalha. E fui medindo assim. Então, agora, a gente pega... Coloca, passa aqui na agulha. Por isso que tem que ser uma agulha da bundinha grossa, ó. Que passa de boa. Aí, nós vamos enfiar... Eu vou começar aqui embaixo. Enfiei aqui, ó. Dentro da minha bainha, pra sair aqui, ó. Aí, puxei as linhas junto. Mas não tem problema. Depois eu volto elas. Depois eu volto as linhas pra lá. Olha, coloquei assim, ó. Então, agora... Então, agora, eu vou contar... Tem essa linha assim, né? Os montinhos. Então, eu vou contar um... Dois... Três... Quatro. Tá vendo? Quatro carreirinhas. Olha como ficou. Depois eu vou dar uma arrumada aqui nesse comecinho. Se aqui eu peguei quatro, aqui eu vou pular quatro. Pulei quatro, ó. Pulei quatro montinhos, ó. E vou pegar três. Três. Peguei três. Três. E agora, eu vou pegar mais três. Olha, peguei mais três. Três montinhos. Aí, vai ficar assim, ó. Agora, aqui, eu vou pular seis. Porque eu peguei três e três seis, né? Então, eu vou pular um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pulei seis e pego três. Ó. E agora, eu pego mais três. A fita é normal, ela fica trançando, é normal. Olha. E vocês vão fazer isso até o final. Agora, aqui, eu vou pular seis. Pulei seis, pulei seis e pego três. Agora, pego mais três. Aí, vocês vão fazer isso até o final. Aí, aqui, eu pulo seis, pego três, depois pego três. Aí, depois, eu subo, pulo seis, pego três e três. E vou fazendo assim, ó. Sobe e desce, sobe e desce com essa cor aqui até o final. Eu vou parar por aqui pro vídeo não ficar muito longo. Então, eu vou terminar essa cor até o final. E no próximo vídeo, eu venho com a outra cor pra gente tá finalizando a toalha, tá bom? Porque, senão, o vídeo vai ficar muito longo. Espero que vocês tenham gostado desse começo do passo a passo. É, não é muito, você vê, não é difícil. É, basta ter atenção na hora de cortar aqui os, a fileirinha aqui de fio pra não cortar errado. Mas, é bem fácil. Um beijo enorme no coração. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.